Fala, senhores! Azevedo aqui, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe pra vocês algumas curiosidades sobre o novo reality da Netflix, chamado Brincando com Fogo. A primeira curiosidade é que parece que, pras pessoas serem selecionadas, foram feitas uma série de perguntas invasivas. Dentre elas, perguntavam pra eles quantas vezes eles se masturbavam. Tem noção? Bizarro. A segunda informação que eu queria chamar a atenção de vocês é que tinham câmeras e microfones em todos os lugares. Só que, dentro das casas, as câmeras e os microfones ficavam instalados. Ou seja, não tinha nenhum cameraman lá. Dá de se entender isso, né? Uma vez que nós vimos algumas das cenas mais quentes, quando não se tinha ninguém. Principalmente a cena da Francesca com o Kels, né? Que eles quase no chuveiro fizeram alguma coisa. Então essa cena é bizarra e isso só aconteceu porque provavelmente não tinha ninguém lá filmando. Mas foram câmeras instaladas que guardaram e pegaram tudo. Terceira informação que eu queria chamar a atenção pra vocês é o consumo de álcool. Ele era super restrito. Os participantes não podiam beber o quanto eles quisessem. Afinal, se eles bebessem muito, eles poderiam fazer besteira, né? A quarta informação é que nada de celular. Todos os celulares foram confiscados. Eles não tinham acesso a nenhum tipo de rede social nem nada durante a estadia que eles estavam lá no hotel no México. A quinta informação é que a De Vila, ou seja, o local onde foi gravado lá no México o reality, ela é uma pousada e ela custa algo em torno de 15 mil dólares a estadia. Ou seja, se você quiser ir pro México e ficar lá nesse local, você pode. Só que custa muito caro. Infelizmente, eu não conseguiria pagar pra poder ficar lá uma noite. A sexta informação que eu queria chamar a atenção pra vocês é que a lana, na verdade, o nome lana, se trouxe da palavra inverso. Então, pega a palavra lana e inverte, que você vai entender exatamente do que eu tô falando. Bom, a próxima informação, a próxima curiosidade é que as gravações foram feitas um ano antes de serem expostas na Netflix. Então, foram feitas em abril de 2019. Uma outra curiosidade é que a equipe da produção colocou todos os participantes em voos separados e com uma pessoa da produção. Então, eles ficaram super isolados, eles fizeram de tudo pra que eles não se encontrassem, e eles ainda ficaram três dias dentro de um hotel pra que não pudessem se conhecer. Eles só se conheceram quando começou o programa e o programa começou a ser gravado. Isso também é interessante. É meio que como que acontece no Big Brother. Bom, a próxima informação que eu queria chamar a atenção é que os produtores só decidiram os valores de cada infração durante o programa. Eles não tinham uma lista de valores, ou seja, ah, se beijar acontece isso, eles não tinham. Inclusive, uma das produtoras comenta que ela acha que eles tiveram muitas discussões e tal, acharam até que 20 mil dólares era um valor interessante pra sexo, caso alguém fizesse sexo, que 20 mil dólares era um valor bem alto, mas que não era um valor restritivo. Ou seja, eles mesmo tendo feito sexo, eles não desistiriam do programa. Ela só achou que o fato de ser só 6 mil dólares por sexo oral ficou meio barato. E convenhamos que ficou, né? Porque eu acho que o Hel e a Francesca, eles brincaram lá num dos dias e acabaram sendo pouco punidos. E, pra finalizar, parece que, de acordo com o jornal The Sun, a Francesca, ela teve casos antes do show, né? Com algumas pessoas do show Business. Entre eles, a cantora Kate Hudson, a Kate Perry e Mia. Mas o seu caso mais marcante teria sido com o DJ Diplo. que parece que ela namorou com ele, se dedicou a ele durante um tempo. Parece que ela fez até uma tatuagem anterior da boca em homenagem a esse DJ. Bom, e o que aconteceu com os participantes depois do programa? O David e a Lídia, eles não vingaram do relacionamento. Parece que, logo depois que acabou o programa, eles nunca mais se viram e nunca mais tiveram nenhum tipo de interação. Eles nem se falam atualmente. Já o Bryce e a Nicole O'Brien, eles começaram a namorar, o que é uma super surpresa, né? Parece que o namoro não é oficial, mas, de acordo com ela, ele é o cara mais adorável de todos os tempos. É super carinhoso e engraçado. E ela não ficou triste, né? Até perguntaram pra ela sobre o caso que ele teve com a Chloe e tal. E ela disse que, na verdade, ela não acha que feriu nenhum código feminino porque a Chloe já não estava mais com ele. E isso foi depois do programa. Não sei se vocês sabem, mas parece que eles ficaram um tempo ainda na vila depois que o programa acabou. Então, eles tiveram esse tempo pra se conhecer e parece que a Nicole ia viajar pros Estados Unidos, mas ela acabou não viajando por causa da Covid-19. Parece que eles estão esperando um pouco pra eles poderem se ver. Parece também que ela ficou meio triste, né, Tadinha? Porque ela quase não aparece no programa. Parece que ela não teve nenhum caso com ninguém, então não apareceu. Mas ela disse que teve um feedback positivo dos fãs. Então isso é bacana. Já a Rhonda, Paul e o Sharon Thompson, eles ficaram em contato por alguns meses e depois eles perderam o contato. Parece que eles não estão namorando, eles voltaram a conversar há pouco tempo e eles estavam até se falando com frequência. Eles planejaram se visitar, mas com a Covid-19, impediu e parece que eles não têm tido tanto contato assim como deveriam. Ou seja, o casal não vingou. E vamos pros queridinhos, Harry e Francesca, né, que são os dois personagens que as pessoas mais, parecem, são os protagonistas do programa. Após o término das filmagens, eles ficaram, como eu falei, dentro da vila, né, durante um tempo, no México, e sozinho, sem câmera. E quando ele voltou pra Austrália, depois disso, ele voltou pra Austrália e ela voltou pra Vancouver. Duas semanas depois, o Harry foi visitar a Francesca no Canadá. Ele conheceu os avós dela, os amigos dela, e pouco tempo depois, a Francesca voou pra Austrália e eles se conheceram. Ela conheceu os amigos dele também. Eles estão pensando em fazer uma tatuagem juntos, né? E o Harry se mudou pra Los Angeles em setembro e parece que, por causa da Covid-19, eles não estão podendo muito estarem juntos, até porque Los Angeles é um pouco longe, né, de Vancouver. Mas parece que eles estão fazendo planos de quando acabar essa história da pandemia e eles se juntarem, morarem juntos e até fazer uma tatuagem. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Trouxe aqui essas informações porque, tipo, as pessoas estão super interessadas em saber o que aconteceu com os participantes depois que acabou o programa. É isso. Um abraço e até a próxima.